Tenho medo da frustração e fico parada no lugar. O que devo fazer? Amada, você tem medo da frustração e já está gerando frustração. Porque se você está parada no mesmo lugar, é frustração na certa. É frustração na certa porque alguém vai fazer e você não. É frustração na certa porque alguém vai conseguir e você não. É frustração na certa porque a pessoa vai passar na sua frente e você vai ficar pra trás. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é o que eu quero pra minha vida. Qual é o resultado que eu quero? Quais precisam ser os comportamentos pra eu alcançar esses resultados? E agora, Angeli, venha a pergunta mais importante. Vou retomar. O que eu quero? Quais ações eu preciso ter pra alcançar o que eu quero? Ok? E a pergunta mais importante é Por que eu quero? Porque, amada, quando você sabe o porquê Quando o ser humano Sabe o porquê de algo O como Ele dá um jeito, vai lá e realiza Pensa você na sua vida Quantas vezes você não sabia como fazer Você não sabia como dar um jeito Naquela situação, mas aquilo que você queria Era muito importante Você sabia o porquê aquilo era importante Você foi lá e deu um jeito e fez Então essa é a minha orientação pra você Minha sugestão pra você Tá bom? Tchau E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho